Muitas aparições... Oh, ainda bem que eu tô com um negócio, eles não me atacam! Haha, seus trouxas, trouxas, trouxas! Cheguei, oh, vai aparecer um trouxa! O eterno fogo deve ter enviado você, Master. Por que você está aqui, bom homem? Eu procuro a grava de Raven, o grande guerreiro. Eles dizem que contém grandes tesouros. Encontre algo? Os monstros horridas atacaram, então as pedras caíram, me atrapando. Não é por você, senhor. Corre, enquanto o caminho está claro. Eu vou ver sobre esses monstros. Traçando o sinal também. É, não. Produção de bombas. É isso aqui eu preciso. Eu preciso já fazer um tempo produzir bombas. As bombas são muito úteis, principalmente no segundo jogo, que às vezes permite te aturdurar todo um grupo e você só vai usando os combos do Geralt. Aê. Tô com o cat ligado. Vambora. Vambora. Vai, shot. É, flader. Ah, é aparição? Não. Ah, pode crer. Eu tô com um negócio de dar aparição. Caralho, quanto flader. Nossa, peraí, eu vou passar alguma coisa na espada. É, eu tenho algum óleo? Óleo... Hum... É... O que é isso? Ah, legal. Tá. É, último desejo ali. Revestimento marrom. O momento de dano infligido é passar esse aqui. É, no meio da briga, os bichos... É, 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 é. Ha, 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 ha. Morra. Iiiiia! Aparição, elas... Eles saem de mim, né? Ou não? Ah, que da hora. Eu tô com aquele sal que o cara me deu e os bichos me atacam. Nossa, que da hora isso. Volta aqui, volta aqui. Eu não... É, 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 é. Iiiia! Nossa, que da hora. Muito bom, muito bom. Muito bom, muito bom, sire. Muito bom. Muito bom. Muito bom, sire. Ahn, resto, resto. É isso. Ó, da morte. Nossa. Macabro. Abre caminho por aqui. Tumba de Raven. É isso. Muitas aparições. Oh, ainda bem que eu tô com um negócio. Eles não me atacam. Ah, seus trouxas, trouxas, trouxas. Cheguei, ó, apareceu um trouxa. Olha. E morra. E morreu. E morreu. Colou verde. Pô, o bicho ficou inteiro aqui. Coisa estranha. É, tá bloqueado por ali, bloqueado por ali. Tumba de Raven, registro. Bolo verde, bolo verde. Legal. Basilisco. É, pode vim, titio. Chega aí. Nossa. Basilisco com 2 hit e 1400 de dano. Disxp, aliás. Nossa, muito forte esse Gerot, cara. Muito forte esse Gerot, titio. O bom é que esse quinto capítulo é mais emocionante que os outros, pelo menos. O que é esse registro? As armaduras de Raven. Legal. Livro da Lula cheja ali. É, tem comida. Vai ficar comida fora, pegar e depois eu vendo. Registro. O que é esse registro? Aqui exige o bruxo conhecido como Raven, um grande guerreiro e defensor dos fracos. Honrado seja o seu nome. Amém. Amen. Amém. Amém. Vambora, vambora. Vambora que aqui o bicho nunca para. Cadê? Ciclo de pedras randantes. Aparição, aparição, aparição. É, eu tô com medo dessas aparições. Muito medo. Vem aqui, tio. Hora de fugir. Ah, eu não consegui executar a Spectre. Mano, o bicho não bate em mim. Isso que é a melhor coisa. Eu só fico ali, ó. Tchala, tchala, tchala. Ataque final. Peraí, tia. Nossa, é muita aparição. Ah, que delícia matar essas aparições que não me atacam, cara. Morreu. Pra onde foi? Peraí. Não sei se eu vou usar golpe final. Tio, pra onde você tá indo? Ou foi no outro? Oh, meu Deus. Para. Para de fugir de mim. Medroso. Aparição medrosa. Haha. Parece que... Nossa. Hello. Cara... É, eu não vou ficar vendo os restos. Vou? Ah, vou, vai. Dá nada. Saquear. Saquear, robar, exterminar, roar. Pedroso com Dante. Que é o... Quain, né? Quain. E... Mais alguma coisa pra ver aqui? Não. Mais um corredorzinho. Eu não sei. O que será que tem nesse corredorzinho? Já peguei a armadura? Ah, vai. Não... Não sei ignorar. Cripta. Isso. Nossa, boneca de açúcar no meio da Cripta. Cripta, ó. Uma delícia. Chega aí. Chega aí. E morra. Fogo do... Fogo do fogo interno. Cadáver. É, isso aí eu já vi. Garrafa de água. Tudo bem. E um cofre. Porra. Que bom esse aí, hein? Acabou. É, vai. Vamos matar as aparições. Essas aparições aí. Não, os bichos já nem estão dando mais XP tanto assim. Tá bom? Mais uma aparição. Vai. Vai. Morreu. A menção completa. Mais uma aparição que eu deixei pra trás. Pera aí Beleza Vimos tudo Nossa, ainda tem outro lado Cacete, que grande Pode pôr Ah, mal, Fleder Um abraço Já é um salão Daí acabou, né Mais aparições ainda Nossa, que susto Tinha visto uma aparição diferente Vem cá, vem cá, vem cá Não vou te matar não, só vou tirar umas espadadas Nossa Tenho vontade de tirar esse sal para os bichos virem até mim Tudo bem Vai, garoto Tô louco, os bichos estão me atacando agora Acabou o efeito do sal Correu Morreu Morreu Não? Agora morreu Aê, boa Bau velho, o que que tem aqui? Os baguete Ah, chega de essa Vai, vamos salvar os baus velhos e cair fora daqui Galinha, fruta seca Não, não quero nada disso Não quero comida Ih, orens Porque Acho que eu tô muito pobre, né Pelo menos que eu tô mais rico que o rei Foltest A grana que o cara tá, mano Sabe o que eu faria? Saia de Vizima Ia pra, sei lá Uma região bem longe daí Tinha uma casa Geralt, tá ligado? E ia embora Rápido esse quinto capítulo, né Old Manor Preciso ir no Old Manor Caminho da antiga mansão Pra mansão ali, né Beleza Vamos pra antiga mansão Ah, para, tio Pronto, agora vamos Ah, tio, me deixa aí Oi Velha mansão Opa 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 Estarece seu negócio, Vitcher Deixe-me passar, Duet Você parece terrible Como você não morreu toda a noite I'm tired, Count. May I pass? My dear Geralt. I spent the night with a striga, so my patience runs thin. With a striga? To what end? Did you kill her? She's no longer a problem. I found evidence of a traitor in the princess's entourage. Any idea who? Not yet, but it's only a matter of time. I discovered a useful diary. Triss Marigold also knows some helpful spells. You should give me Ostritz's diary. The Grandmaster commands magic better than that witch Marigold. I never mentioned whose diary. But... Ah, to hell with it. Witcher, join me. Align yourself with the masters of a new order. With me, Roderick Duet, the future Viceroy of Tomeria. Who are you working for, Duet? I thought you had it figured out. I'm working with Salamandra. Filho da puta! I think you can outsmart them? They're but a means to an end. Join me. You're a worm. I won't soil my boots on a piece of wood like you. Fuck yourself, mutant. You shall die at my sword. That hurt. É isso, machuca. Ah, peraí. Finalmente, um desafio à altura. Vai, garoto. Bota esses carinhas... Em chamas. Vamos botar todo mundo em chamas aqui. E... Irden. Vamos ver como é que esses caras se saem contra um Irden. Aí. Agora só ir você, Duet. Chega aí, titio. Eu vou te matar de uma forma bem legal. Flow! E morre, titio! Ha-ha! O poder do Geralt. Olha como o Geralt é bonito. E aí, o que que ele tinha? Nota sobre experimentos. É... Galafa de água... Ah, um bug que eu descobri já faz um tempo. A Bottle Watcher... Bottle... Bottle Water... Galafa de água é o mesmo item, só que como é brisa, eles dividiram. Vamos ver o que que é isso aqui. O livro dos cabros resultados de pesquisa em guerreiros mutantes. Conhecidos como mutantes e grandes mutantes. E em cães de guerra mutante. Hum... Aquele bicho que a gente enfrentou na torre. Eu não quero o que você tem. Eu não quero o que você tem. É, resto. Eu quero o que você tem. Ah. É, The Witch. Eu morreu, The Witch. Seu trouxa. Biddens, Madre Silva, Madre Silva, Biddens, Madre Silva... Eu não quero o que você tem. Drone morto. Ah, ignorar. Ignora, ignora, ignora. Guerreiro, voo de anói. Puxa. Estou achando que eles iam ser amiguinhos. Vai morrer. Vai morrer. Porra, guerreiro, voo de anói. Porra, um de XP, hein. Que isso, bicho de água dá menos XP que outros bichos? Tá legal, tem uns bagulho. Não, vai, chega. Ah, eu quero... Ah, tio. Tá, vambora. Eu não quero pegar nada disso. Madre Silva, ginátia. É, um pantanozão. Um cadáver ali. Que bom, olha, esses cadáveres, eles têm itens úteis. Ou não, né? Ultimamente. É, como eu falei, ultimamente. Hum. De volta à nossa aventura. Lá, 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 lá. Lakeside, lakeside. Ah, que legal. Eu nem sei pra onde eu tô seguindo se tá certo. Mas não importa, pois eu tenho uma espada. Modelosa, lalala. Eu vou enfrentar o nosso destino. O destino se espera, meus amigos. E nós finalmente vamos tornar victorias nesta batal. Lala Mutante? Eite, aí Azar Javed. Yaaaa! E aí Azar? Seu cuzão. Gerold. Greetings, Gerold. Have you met Rayla? A singular transformation gave her the gift of life. Gerold! A singular transformation. The gift of life. You call that enslaved bag of blood and muscles alive? Better than alive? Perfect. You'll learn that soon enough. This was your experiment. You're pathetic. You're pathetic. Well darling, you won't permit this mongrel to insult your master. Huh, Gerold! Que isso? E ó. Ai, ai, ai. Meu Deus. Vai, vai Gerold. Responda. Gerold, acorda Gerold. Nossa, já morreu. É, foi mal o Rayla. Não era a minha intenção de matar. Eu até que era legal. Sério. Que isso? Hã... Calma aí, vamos... Tá, passa isso aí. Ah, pra dar bruxa e esta bruxa. Como sempre. Temos aqui. Nossa, não dá pra entrar. Mal feito. Guerreiro mutante, cachorro mutante. Nossa! Iá! Morra! Por que eu tô usando a espada de prata com esses trouxas? Vamo lá! Grrrr! É, eu tô no caminho certinho. Legal. É... Pega tudo, o que é isso? Azov. Hã. Isso aqui. Lódica de pimenta local. Né. Isso aqui. Ow! Isso eu quero. These I like. Tá, vamo jogar fora algumas coisinhas que eu talvez tenha... Hã... Por que não? Fogueira... Não, não! Geralt! No! Geralt! Não! Sai! Beleza? Peraí. É, faz um... Cat aí. O que que isso faz? Fundo o demônio. O que que isso faz? É. E daí é... Samun! São as bombas. Tá. Dorme rapidinho aí. Acorda, Geralt! Temos uma aventura, cara! Tá. E o Samun? Ô, Geralt! Por que você não me ajuda? De vez em quando. É... Tá. Toma isso aí. E aí? Eu acho que eu tomei os 11, cara. Não importa. A guerra! Iaaaa! Chega aí, molecada! Você morre rápido, tio! Nossa! Eu nem vi o que aconteceu. E morra! É, maguinho, acho que você morreu. O cara tá... Sendo que aqui é o que, Blizzard? Ah, eu queria Blizzard. Ele está dando um monte de poção pra mim e não tem lugar pra pôr. É isso. Mudei esse aqui de lugar. Meti na rosé, não precisa. Pedra de amular, na boa. Não, né? Não sei nem porque eu jogo todas as pedras de amular fora. É moedinha. Pegar, que isso. O bossfru não precisa. Morra! Morra! Tralho, esse montante é muito forte. Mas eu matei. Olha o cavaleiro! Os cavaleiros estão ajudando! Isso aí! É, primeiro deixa eu ver esses restos aqui. Isso, boa! É, eu tô com dourinha. Eu vou tomar uma dourinha. Onde que eu vou precisar. Ih, que mais? Ahn... Tá, vambora, véi. O que? É, eu tô com dourinha. O que? O que? Muita, o que? Móra! Móra! Uou! Nossa! Móra! E... Rua! Os bichos estão só na 3 Morra, mutante gigante Morra, mutante Morra, não consigo dar os combos em cima dele E aí, consegui E aí, Triss Oh, Triss, tá gostosa O que foi isso? Não sei, mas eles olham como mutantes Você veio apenas em tempo Eu não poderia descer você Obrigado, Triss Geralt Salamandra deve ser baseada dentro da antiga manhã Eu acho que também Então, antes de deixar o castelo, eu cortei uma chave para a cripto Daí, nós podemos entrar nas catacombs debaixo da manhã Gostoso, você é um genio Vamos lá Vamos lá Sei lá, vamos Sobrar um monte de coisa Que restos Isso Tá bom, um É Nem porque eu olho aí dos restos Barril É isso Enxofre Isso Coisa criando, né Não precisa Como é que você chegou aí, mina? Tchau, Lelé Não consigo entrar Calma aí Vou dar uma olhadinha Nunca dói Hum 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 Baú, viu? Nossa Coisa O que tem pra cá Nada Beleza O que era essa mansão? Eles não deixaram isso claro, né? Vamos chegar ali? Não A gente desce Dique do castelo Tá Nice Mais monstros Que porra é essa? Você acabou de pôr-se Um monstros Eu nem sei que o espadeoso Agora Pegada aí, Abelma Acho que Esse cara É a espada de prata Meu Deus Que bicho Forte Geralt Não tem sentido de ficar aqui Tá bom Vamos entrar Não Eu vou ficar aqui Eu ainda tenho força Então Esses mutantes Estão indo Apenas Quando eu preciso da sua permissão Para causar problemas Ou você Meio por isso Tris Outra vez Eles estão vindo Vá Eu Eu Descuro Bombeis Até você Tris Vamos lá Estamos nas catacumbas A base da salamandra E finalmente Acabaremos com as Arjaved Deus quiser né Sei lá Não tem sentido de ficar aqui Não tem sentido de ficar aqui E aí Tchau